O ministro da justiça está reunido neste momento com o governador Jax Wagner. O repórter Paulo Lavinsky tem outras informações. O ministro da justiça José Eduardo Cardoso e a secretária nacional de segurança pública Regina Mick estão reunidos com o governador Jax Wagner. Eles vieram propor o Pacto pela Vida, um projeto do governo federal que une Estado e União. No Recife, de onde o ministro Cardoso veio agora há pouco, houve uma redução de 40% nos homicídios. A ideia é introduzir o projeto também na Bahia para que melhore o serviço de segurança pública. A reunião deve terminar por volta das 8h30 da noite com mais novidades. Um homem foi preso hoje em Jequié, a 358 quilômetros de Salvador, ao tentar se matricular no curso de medicina de uma universidade. Bruno William Moreno da Silva, de 25 anos, tentou se inscrever como cotista especial por deficiência auditiva com laudo médico falso. Segundo a polícia, ele já responde a vários processos em outros estados por estelionato, falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina. Os ferroviários decidiram continuar em greve em assembleia realizada hoje em Salvador. A categoria, que está de braços cruzados há quase dois meses, vai fazer uma passeata amanhã à tarde, da calçada até a praça municipal, com o objetivo de pressionar a prefeitura a solucionar diversos problemas de infraestrutura dos trens. Os trabalhadores do setor de limpeza e da bilheteria estão com salários atrasados. E quem precisa fazer todos os dias o trajeto entre as cidades alta e baixa em Salvador encontra muitas dificuldades, Carol. Pois é, Marcos, há meses o plano inclinado que liga os bairros da Liberdade e da calçada está parado. No elevador Lacerda, mais problemas. Duas cabines estão quebradas. Apenas as cabines 3 e 4 do elevador Lacerda funcionam. Com metade da capacidade de transporte, as filas e as reclamações são inevitáveis. Todo mundo chega aqui, tem que esperar mais de uma hora para descer. São 4 elevadores, só 2 funcionam. A gente tem que trabalhar, o pessoal fica no sol lá fora. E eu acho uma vergonha para a Bahia, uma cidade que tem um grande potencial turístico e turistas de todo lugar do mundo esperarem aqui uma hora no sol para entrar no elevador Lacerda. É uma vergonha. Segundo os usuários, o tempo de espera aumentou. Passou de 2 para 40 minutos. Para piorar, o sistema de climatização do local também não funciona. Uma época como essa, autoestação, cheia de turistas na cidade, duas cabines, ar já foi, nunca teve. Para os turistas, o problema no elevador Lacerda prejudica a imagem da cidade. Se estivesse funcionando todos, seria bem melhor, o serviço seria mais rápido. Porque o turista não tem muita paciência, ele quer conhecer as coisas, ele quer conhecer as coisas rápido e ter um bom atendimento. Uma alternativa são os 5 micro-ônibus, colocados para levar gratuitamente os usuários. Mas as reclamações se estendem ao tempo de demora da viagem. O micro-ônibus demora mais. É mesmo? Quanto tempo? Uns 20 minutos. Para quem levava 2 minutos para ir de elevador, né? Quando estava tudo funcionando. A diferença é muito grande, né? A situação é mais complicada para os usuários do plano inclinado Calçado Liberdade, que liga um dos bairros mais populosos da capital baiana à Cidade Baixa. Uma peça importante para o funcionamento do sistema quebrou e teve de ser encomendada em uma fábrica no interior de São Paulo. Com o problema, apenas 3 micro-ônibus tentam atender a demanda, que é de mais de 200 mil pessoas por mês. Quem precisa do serviço reclama da situação, que se arrasta há 3 meses. Todo mundo aí sofrendo com a subir em pé, que o micro-ônibus desse tem condições nenhuma de suportar a quantidade de pessoas. Aí, pelo menos, isso aí está não funcionando, isso é uma coisa rápida, um sistema mais rápido. Agora, onde? Além de pegar aqui, ainda pega engarrafamento na rua. Estava de 5 horas até 7. Quando eles vieram, 7 horas, aí passou direto. Micro-ônibus? Foi. Não levou mais ninguém, o povo ficou tudo na fila fazendo palhaça. Eu, como uma moradora da comunidade, estou achando isso um absurdo. Prejuízo é pouco. Respeito que é pior. De acordo com a prefeitura, a manutenção que está sendo realizada nas cabines 1 e 2 do elevador Lacerda deverá ser concluída no dia 20 de fevereiro. Já o plano inclinado Liberdade Calçada está previsto para voltar a funcionar semana que vem. O equipamento está parado por conta de uma peça que teve que ser trocada com fabricação em São Paulo. A Transalvador informou que está disponibilizando 5 micro-ônibus gratuitamente para atender aos usuários entre as partes alta e baixa da cidade. Pânico em Salvador. 15 funcionários foram feitos reféns durante uma tentativa de assalto a uma loja em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador. Um dos assaltantes morreu em confronto com a polícia. Com a dupla, foram apreendidos mais de 200 equipamentos eletrônicos. O assalto foi no início da tarde nesta loja de eletrodomésticos na Avenida Bonocô. Esta moradora conta que dezenas de policiais militares chegaram logo depois que os bandidos entraram no estabelecimento. Eles trocaram o tiro, a polícia agiu rápido e deu fim. Tudo tranquilo, graças a Deus. Segundo a polícia, dois homens armados invadiram a loja. Um deles subiu para o primeiro andar e fez 15 funcionários reféns. O outro ficou na parte de baixo recolhendo máquinas fotográficas e celulares. Ele teria sido espancado por algumas pessoas que passavam próximo ao local. Quando os policiais militares chegaram, encontraram um homem ferido. Eles subiram também para o primeiro andar, trocaram tiros com o outro bandido que morreu na hora. Foi este gerente de outra loja da mesma rede quem acionou a polícia. Ele foi avisado sobre o assalto pelo celular por um dos reféns. O gerente acionou uma das outras lojas e a gente acionou a polícia e eu, mais outros gerentes. E aí eles foram surpreendidos, tá? Com um dos bandidos, a polícia apreendeu cerca de 200 equipamentos roubados. A delegada acredita que outras pessoas estejam envolvidas. Pelo número de celulares, de câmara furtado e o peso, eu não acredito que esses bandidos iriam sair a pé. Certamente, teria alguém no local para levar de carro ou até uma moto para dar esse suporte. Então, provavelmente, quem estava lá para dar suporte fugiu porque sabia que ia ser preso também. Cássio Conceição Santos, que também participava do assalto, continua no HGN, estado grave. Um jovem foi encaminhado à delegacia para o adolescente infrator, no bairro de Brotas, em Salvador, depois de ser apreendido com uma grande quantidade de drogas. O jovem de 17 anos foi apreendido no Alto da Terezinha, subúrbio ferroviário de Salvador, por policiais da delegacia de Periperi. Com ele, foram apreendidas 41 pedras de craque, 30 trouxas de maconha e cocaína. Em depoimento, na delegacia para o menor infrator, o rapaz disse que a droga pertencia a ele, versão contestada pela polícia. Ele, eu acho que não teria condições de comprar essa quantidade de drogas, pela condição social e econômica que ele tem. Então, a gente acredita que tem alguém por trás. E que, geralmente, quando ele vem, eles não falam por medo, né? O menor vai ser encaminhado para a promotoria da infância e juventude, que vai decidir se ele ficará internado na comunidade de atendimento socioeducativo de Salvador, ou será liberado. A chuva forte que atingiu a capital na manhã de hoje causou transtornos em diferentes pontos da cidade. O temporal dificultou o trânsito nas principais avenidas e complicou a vida dos motoristas. Na Avenida Garibaldi, a lama invadiu a garagem deste edifício. Até a delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos, que fica na região do Iguatemi, foi prejudicada pela forte chuva. Parte do teto desabou por volta das 10 horas da manhã. Apesar do susto, ninguém se feriu. Os corredores e algumas salas da delegacia foram tomados pela água. O sindicato, que representa os policiais civis, reclama da infraestrutura das delegacias. É inaceitável não ter as mínimas condições do policial civil trabalhar num local como esse para atender bem a comunidade. Nós não podemos atender bem a população, já que nós não somos bem atendidos. Nós não temos um local adequado para trabalhar. Em nota, a assessoria de comunicação da Polícia Civil informou que as delegacias de Salvador não necessitam de reformas. Afirmou ainda que a delegacia de furtos e roubos de veículos ficou alagada apenas temporariamente e não teve o atendimento suspenso. O vazamento, que já foi solucionado, aconteceu por causa de uma calha entupida que, com o acúmulo da água da chuva, transbordou sobre o teto de PVC. E a chuva é o tema do comentário de Raimundo Varela, que hoje recebeu no programa Balanço Geral o prefeito João Henrique. Boa noite, Marcos. Boa noite, Bahia. O prefeito João Henrique, hoje, no Balanço Geral, nos deu uma entrevista aberta, esclarecedora, autêntica. Falou da situação econômica da prefeitura. Não há compatibilidade entre receita e despesa, das dificuldades da sua gestão. Mas a coisa que eu quero chamar a atenção é que nenhuma cidade brasileira está preparada para esse volume de água que está caindo nesse país. E a nossa Salvador, hoje, em 10 minutos, daqui a pouco eu mostro, veja aí o trecho onde o prefeito esteve em dois ministérios preocupados com Salvador. Nós tivemos essa semana em Brasília, visitando os dois ministros que podem ajudar muito Salvador nessa questão das chuvas. O ministro Mário Negromonte, das cidades, e o ministro Fernando Bezerra Coelho, da integração nacional. E ambos se comprometeram a estar fortes e firmes junto à prefeitura de Salvador. O governador do estado também intercedeu para que essa audiência ocorresse, as duas audiências. E nós vamos ter, sim, nós vamos ter a ajuda da presidente Dilma e dos dois ministérios que podem ajudar. Agora tem um detalhe, hein? Não temos uma boa varrição nessa cidade. O lixo, duas mil toneladas de lixo são recolhidas diariamente nessa cidade, mas ficam muitos detritos nas vias públicas. Não sei se precisamos fazer uma lei punindo de forma pecuniária as pessoas que jogam lixo na rua. Nas cidades civilizadas, isso não existe mais, porque a multa é pesada. O que eu vi hoje, vocês estão vendo aí, muita água com lixo, os bueiros todos entupidos. Dez minutos de chuva, travou Salvador. Carolina Lima. E está quase tudo pronto para o Balanço Geral que acontece nesta sexta-feira no subúrbio de Salvador. Na programação, muitos serviços e música para a população. Na Praça da Revolução, em Periperi, o cenário já está diferente. Os operários trabalham na montagem da estrutura do Balanço Geral Especial. E a população está cheia de expectativa. A partir das nove horas da manhã desta sexta-feira, começa o atendimento ao público. Os moradores vão ter acesso a vários serviços de graça, como corte de cabelo, medição da pressão arterial e realização de exames de vista. Estou aqui cedinho, não sei qual é a hora da manhã. E vem fazer o quê? Eu vou fazer o exame dela de vista, dos olhos. Não vai perder a oportunidade? Eu não, uma oportunidade dessa a gente não acha mais, né? Esse será o primeiro Balanço Geral Especial de 2011. Uma das novidades é que o programa vai se estender até o horário do Se Liga Bocão. A transmissão ao vivo, direto aqui da Praça da Revolução, começa ao meio-dia e só termina às duas e meia da tarde. Raimundo Varela e Zé Eduardo vão estar lado a lado no comando do programa. Eu acho bacana o serviço social aqui no nosso bairro. As bandas Rapina e a Bronca também estão confirmadas. Agora o futebol pelo Baianão 2011 começa hoje a terceira rodada. Às oito e meia, o Camaçaria enfrenta o Colo-Colo. O Serrano joga contra o Bahia de Feira. No Barradão tem vitória e vitória da conquista. Em Feira de Santana, Fluminense e Atlético. Às oito e cinquenta, o Ipitanga recebe o Bahia em Senhor do Bonfim. Amanhã tem Feirense e Juazeiro, em Feira de Santana. O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7 no portal r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no itapuonline.com. Assista agora o Jornal da Record. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. E aí